Polícia Civil de Plácido de Castro troca tiros com bando de assaltantes e consegue recuperar veículos roubados no Acre. Meus amigos, não é brincadeira, hein? Um caminhão, quatro motocicletas, um carro pequeno foram recuperados pela Polícia Civil de Plácido de Castro. Agora tudo isso aconteceu em um ramal da Bolívia. É que pode ser a nova rota, a rota de fuga com os veículos roubados. A nossa equipe foi até a área de fronteira e você vai acompanhar comigo o trabalho da repórter Lenilda Cavalcante. Mestre Bronca, Lenilda, conta essa história com você. Edvaldo Souza, as investigações tiveram início há três meses atrás, quando a polícia acriana recebeu a informação do roubo de um veículo Fiat de placas JSE 5551 da cidade de Poções, Bahia. A partir daí, a Polícia Civil e Polícia Federal descobriram que realmente o veículo teria entrado no estado do Acre. A Polícia Civil do município de Plácido de Castro tomou as investigações para si e começou a receber informações. Que culminou na noite da última sexta-feira, dia 21, com a apreensão do veículo que estava sendo investigado, fruto de um roubo no estado da Bahia. Também com a apreensão de um caminhão de placas NZX0494 e duas motos, aliás, quatro motos, uma Tornado NAB7428, a Bróis NAA3888, outra Bróis MZW0675 e a Titan NAA3099. O detalhe, a gente vai destacar o seguinte, você lembra que nas últimas semanas, o Gazeta Alerta divulgou diversas vezes o furto dessa moto aqui, essa moto que é de propriedade de um funcionário da TV Gazeta, a moto MZW0675, que foi furtada do bairro Tucumã. Pois bem, essa moto também foi recuperada na mesma operação. E você sabe aonde, Edivaldo? A cerca de cinco quilômetros do município, da localidade de Santa Rosa, que já fica no território boliviano. Delegado, um veículo roubado no estado da Bahia originou a apreensão dessas pessoas, melhor dizendo, desses carros e dessas motos. Alguém foi preso? Não, como você disse, falou muito bem, eu te ouvi. Nossas investigações estão andando em passos também de avião, nós estamos rápidos também. Tudo originou exatamente com relação a essa picape, estrada, placa em JSE 554. Nossas investigações surgiram daí, e com isso nós fizemos a apreensão do caminhão e mais quatro motos. Infelizmente, não tivemos como fazer um flagrante, porque os humilhantes entraram no mato, eram, na nossa contagem rápida, oito. A distância de um quilômetro começaram a correr, como viram a nossa viatura policial chegar. Mas, felizmente, nós fizemos uma apreensão desses meios de transporte, veículos, motos. E isso aí que você fez à sociedade, vai ficar feliz, vai deixar de ser vítima, receber seus objetos furtados de volta. Isso nos dá uma grande satisfação também. Não é só prender os milhantes, é fazer a sociedade ficar feliz com seus objetos furtados de volta em vossas mãos. Esse é o nosso motivo também de felicidade. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lenilda Cavalcante